Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira. Como está o tempo aí, na cidade aonde vocês moram? Ah, aqui na cidade da prof, o tempo está nublado. Agora, é claro. Hoje, a atividade proposta é no livro Desenhar, na página 30 e 2, o 3 e o 2. Você já experimentou desenhar com borracha? Muito bem! Hoje, você vai precisar de uma borracha e um lápis grafite, de preferência 6B. É um lápis mais macio e melhor para pintar. Na página, você vai pintar toda ela com o lápis deitadinho, até preencher a página. Depois, com a borracha, você vai criar desenhos. Olha lá, que lindo! Ah, e a prof fez um lindo coração. Olha só o desenho que a prof fez. Agora, é a sua vez. Faça um lindo desenho com a borracha. Nossa, outra atividade é no livro Numerar, na página 30 e 8, o 3 e o 8. Vamos fazer o traçado dos números? Ah, aqui nessa tabelinha, você vai caçar os números. Você vai caçar os números. A prof vai falar quais são os números e depois você vai fazer os números aqui nesse espaço. Então, você vai caçar os números de 20 a 29. Olha só o número 20, 21, 22, o 2 e o 2, 23, o 2 e o 3, 24, 25, 26, 26, 27, 28, o 2 e o 8 e o 29.